Ricardo, boa tarde. Uma primeira análise é este 0-0. Onde foram, de facto, os guarda-redes a fazer muito a diferença? Sim, foi um jogo com muitas oportunidades. Nós tivemos um cadáver ofensivo muito maior. Penso que a equipa a vencer este jogo seria a nossa. Felizmente não conseguimos. É um ponto a somar na nossa caminhada, um ponto importante. Não perdemos em casa. É um bom ponto. Sabe a pouco, mas é um ponto para continuarmos a nossa caminhada forte. Depois da dura derrota diante do suporte, enquanto o Farense esteve perto de ficar também com um ponto, a reação esperada e a reação desejada acima de tudo seria talvez a vitória. Satisfeito com este ponto? Não, não, não estamos satisfeitos de tudo. Nós queríamos ir à vitória, mas é que, como eu digo, é um ponto. Estamos a somar e é um ponto importante. Agora, nós vamos para cada jogo sempre para conseguir a vitória. Semana passada tentámos com suporte e fizemos um grande jogo, mas este era um jogo diferente. Nós queríamos ganhar. Infelizmente não foi possível. empatámos é um ponto na nossa caminhada.